O Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina. Hoje nós estamos recebendo o professor Alexandre Obaggio, professor de Direito Internacional da Faculdade Arthur Thomas. E falando sobre esse caso, falando sobre o caso da Indonésia e enveredamos aí para a questão dos direitos humanos. Hoje a gente acompanha muito aqui na televisão uma mobilização, uma reação da sociedade quando há uma, digamos, uma tolerância com criminosos. O que se ouve na linguagem popular, o que se ouve no jargão popular? Ah, estão passando a mão na cabeça de bandido, a lei deveria ser mais rigorosa, como é na Indonésia para o tráfico, etc. A gente começou a ouvir isso a partir desse momento. O que nós poderíamos dizer dos nossos direitos humanos? Os direitos humanos estão avançando no Brasil ou nós estamos ainda a passos de tartaruga comparado com outros países? Os direitos humanos têm avançado no mundo todo e também no Brasil. E sempre que eu tenho oportunidade eu procuro desfazer essa ideia de que direitos humanos é um direito direcionado ao bandido. Direitos humanos surge principalmente a ideia de direitos humanos, vem bem antes da Segunda Guerra Mundial, mas é na Segunda Guerra Mundial que ela tem uma conotação muito específica com o extermínio dos judeus, e não só de judeus, de ciganos, de comunistas que foram presos pelo regime nazista, por toda a situação que foi causada pela Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1945, nós temos a formação da ONU, com a finalização da Segunda Guerra. Em 1948, a Convenção de Direitos Humanos trazida pela ONU. E a partir daí, então, houve um boom de se discutir essa questão relacionada a direitos humanos. Então, se nós estamos falando de algo que surgiu por conta da Alemanha nazista, por conta da morte de 6 milhões de judeus, de ciganos, de outras pessoas que não se adequavam e não queriam se adequar ao regime nazista, não só na Alemanha, mas em toda a ocupação que a Alemanha causou, nós não estamos falando de um direito direcionado a bandido aqui no Brasil. É algo internacional, é algo muito maior que isso. É algo agora que nós estamos vendo na Síria, por exemplo, há mais de três anos em uma guerra civil, mais de 100 mil refugiados. Desses refugiados, na sua massiva maioria, são crianças que perderam pai, mãe, parentes, e vagam pelos campos de refugiados sem ter absolutamente o que fazer. É desse tipo de direitos humanos que nós estamos fazendo. E também falando disso para o Brasil. Lógico, se um marginal pensa em transgredir a lei e num confronto policial, ele aceita o confronto e é morto, como que eu vou falar em direitos humanos? Foi uma contingência do momento. Foi uma contingência do momento. É a vida do policial ou a vida de um terceiro que esse policial está preservando. Não significa que nós também não tenhamos algumas transgressões por parte do Estado. Sim. Abusos dos dois lados. Abusos dos dois lados por parte do Estado. Agora, eu tento sempre frisar. Nós temos uma Constituição muito nova, de 26 anos. Nós saímos de um regime militar extremamente ditatorial. Isso em 80, na transição até 85. Tancredo Neves, nas eleições indiretas. Morre Tancredo, assume o Sarney. E aí, em 85, 88, a Constituição Federal. Muito nova. Constituição cidadã. Então, nós estamos experimentando essa democracia. Lógico que nós não vamos experimentar eternamente. Mas se nós compararmos uma democracia americana com mais de 200 anos com uma democracia brasileira de 26 anos, lógico que nós vamos ver que são gerações e gerações que passaram pelo experimentar da democracia. Exatamente. Já seria o momento de uma revisão nesse ponto da nossa Constituição ou não? A Constituição só muda através de emenda constitucional. Artigo 60 da Constituição. E aí, no artigo 60 da Constituição, quem quiser observar isso, lá no parágrafo 4º, nós temos alguns pontos que não serão emendados, não serão mudados em hipótese alguma. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, fala que os direitos fundamentais não serão alterados. Ponto. Ou seja, cláusula pedra. Isso não se discute. Cláusula de pedra não se discute, não será emendado. Então, os nossos direitos podem mudar, sim, para avanços, mas nunca numa condição de retrocesso, de retroceder e de se perder direitos. Agora, voltando só à questão do direito internacional. Por que que alguns países que são signatários de inúmeras convenções das Nações Unidas burlam, ou não respeitam, ou são signatários, mas dentro do seu próprio território acabam cometendo atrocidades? Isso acontece, não é? Acontece. Acontece em outros países. Protocolos também que são rompidos, que são desrespeitados. Sim, sim. O país mesmo sendo signatário de um tratado internacional, infelizmente ele pode, por conta da sua soberania, tentar não cumprir esse tratado. Eu tenho certeza nisso. Se aquele fato está atentando, digamos assim, aos direitos daquele país, ao estado de direito daquele país, ou dentro de uma regra mais genérica de uma convenção internacional, o que se leva em conta para tomar a decisão, para se infringir uma convenção internacional, um tratado internacional, enfim? Sempre, sempre se levará em conta a soberania do país. O país é soberano. O país sendo soberano, reconhecido como país soberano, inevitavelmente, por vezes, cometerá erros. E esses erros podem ser cobrados, não só do sistema judiciário interno, como também pela cobrança de outros países. Nós temos, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, que cobra em questões de invasão, em questões de agressão, em questões de guerra, vários outros países em relação às suas atitudes. Em termos internacionais, nós temos o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional cuida de quatro tipos de crime, quatro tipificações. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e crimes de guerra. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão de determinado país que seja signatário do Tribunal Penal, um tratado internacional, o Estatuto de Roma, que seja signatário do Estatuto de Roma, pode ser levada a esse tribunal para ser julgada. Mas precisa ser o quê? Signatário. Precisa ter assinado o tratado. No caso do Brasil, por exemplo, nós não extraditamos brasileiro para que seja julgado fora do país. A Constituição não permite que se extradite brasileiro. Mas no caso do Tribunal Penal Internacional, o termo que se usa é entrega, não é extradição. Então, um cidadão brasileiro que encorra, entrega ao Tribunal Internacional. Então, um brasileiro que encorra numa dessas quatro tipificações cuidadas pelo Tribunal Penal Internacional, não será extraditado ao Tribunal, mas será entregue ao Tribunal para que seja julgado. E ali se toma a decisão. E ali se toma as decisões cabíveis relacionadas ao direito internacional. Só fazer uma distinção, que o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ele cuida dessas quatro tipificações. Outras tipificações, por exemplo, como o tráfico de drogas, a pirataria, terrorismo, não são cuidadas pelo Tribunal Penal Internacional. Perfeito. Elas têm uma universalidade de jurisdição. Sim. Essa jurisdição, por exemplo, jurisdição quer dizer dizer o direito. Quem pode dizer o direito? Nós, por exemplo, quando pegamos aqui aquele traficante no Brasil, o Abadia, poderia ter sido julgado no Brasil, foi pego no Brasil. Sim. Mas foi encaminhado aos Estados Unidos porque também cometeu crimes de tráfico de drogas nos Estados Unidos. Então, dentro de uma convivência soberana entre Estados Unidos da América e Brasil, nós entregamos esse traficante para que fosse julgado lá. Perfeito. Voltando só um pouco à questão dos direitos humanos. Sim. Aqui as comissões de direitos humanos, elas denunciam muito o Estado brasileiro por ele não respeitar normas, não respeitar preceitos. Vamos citar um exemplo bem atual. A superlotação carcerária, a superlotação das cadeias que existe hoje no Paraná e no Brasil. Aquilo é uma afronta aos direitos humanos. Como que o Brasil poderia ser punido, o Estado brasileiro poderia ser punido e por quem, por infringir esse tipo de direito humano? No caso do Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha, da violência doméstica. O Brasil foi cobrado efetivamente, cobrado e multado para que se efetivasse a Lei Maria da Penha relacionada à violência doméstica, porque não estava cumprindo, de TAMIS, não estavam cumprindo aquilo pelo qual ele tinha se comprometido, através do pacto de São José da Costa Rica, que é o pacto de direitos humanos para as Américas. Certo. Então, foi cobrado por isso. Outras situações em termos carcerários, nós também já fomos cobrados em termos internacionais. Então, o Estado é punido, punido em termos governamentais, que é o pior para o Estado, para o dirigente político, que foi incompetente naquela situação, em gerir, em gestar o seu momento de governo. Nós tivemos um ministro da Justiça dizendo que as nossas prisões, elas retornam às prisões da Idade Média. É verdade. Então, se o ministro da Justiça, que é quem cuida de todo esse aparato, que também ajuda a cuidar de todo esse aparato do sistema prisional, está levantando essa questão, que esperança nós vamos ter? É. Nenhuma, praticamente. Agora, tem vários aspectos que a gente poderia enveredar aqui, no que tange ao amadurecimento e aperfeiçoamento da legislação brasileira, se comparado aos outros países. O senhor acha que tem algum país que pode ser citado como exemplo, como, olha, o Brasil deveria ter essa legislação quando o assunto é direitos humanos? O Brasil caminha bem em termos de legislação. Todo o problema da legislação brasileira é o começo, meio e fim. A lei, ela não é falha. A lei, ela não é fraca. A lei é punitiva. O problema é que quando todo esse procedimento, todo esse processo adentra ao sistema, nós perdemos de vista a punição. Isso começa, por exemplo, num inquérito mal feito? Num inquérito mal feito, né? Ou até num flagrante mal feito. Uma denúncia mal feita, numa colheita de provas mal feita. E depois cai na morosidade do judiciário, não no sentido de que aqueles que são membros do poder judiciário não trabalham, mas há uma infinidade de procedimentos, de volume, de trabalho, de falta de funcionários, de sistemas ainda equivocados, de programas de softwares que ainda não se adequam à nossa situação. Respondendo a tua pergunta, não tem efetivamente um país que nós poderíamos... Os países europeus, em alguns casos, eles têm programas, até por conta da sua experiência de vários séculos de direito penal, de direito de sistema prisional, uma legislação mais adequada, uma situação, um sistema prisional mais adequado. Mas nós estamos falando também de países que são do tamanho do Paraná. Onde é muito mais fácil administrar. Onde é muito mais fácil. Se nós tivermos agora na França esse problema com os terroristas, que levou várias horas até que se conseguisse pegar, nós estamos falando da França, quase que se equivale ao tamanho do Paraná. Exato. Então nós estamos falando de um estado, de um problema de terrorismo, onde toda a força policial de um país foi direcionada à caça de dois terroristas e ainda assim levou várias horas para conseguir encontrá-los. Você imagina isso dentro de um... Acabou-se dentro de um país continental como é o Brasil. Os estados do norte, por exemplo. Seria impensável. Exatamente. Professor Alexandro Bajo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, pelas suas informações. E eu quero até deixar o convite aqui para uma próxima oportunidade. A gente discute outros temas que são realmente interessantíssimos no mundo do direito internacional. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Fernando. Obrigado. Professor Alexandro Bajo, professor de Direito Internacional da Faculdade Arthur Thomas, falando aqui no programa Jogo Aberto deste sábado, que volta na semana que vem. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até lá. Até lá.